Olá, meu nome é Bárbara Sens e esse é o Batalks, um podcast que também é transmitido no YouTube. Aqui você vai encontrar conversas entre amigos sobre as aventuras de simplesmente sermos nessa vida. O objetivo é acrescentar algo no seu dia, uma inspiração, um insight ou uma reflexão. Pode ser uma ideia ou simplesmente uma risada. Portanto, sinta-se em casa e seja muito bem-vinda à nossa mesa. Seja muito bem-vinda a mais uma semana do Batalks. Eu estou muito feliz que você está aqui, porque se não fosse você, esse projeto não existiria. A gente não poderia trazer essas pessoas maravilhosas que sentam aqui nessa mesa para inspirar, para compartilhar um pouquinho da história delas. Então, se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. É de graça. Compartilhe esse vídeo se você gostar com mais pessoas para que esse conteúdo possa estar chegando a mais pessoas. A gente está crescendo isso aqui e o próprio YouTube entregando esse conteúdo para outras pessoas e outras pessoas se beneficiarem. Então, vamos todo mundo se ajudar. E falando em se ajudar, quem está patrocinando o nosso podcast hoje é a Garfite. E eles trouxeram aqui para a gente uma mini pizza, coxinha. Mas, eu vou parar por aqui a apresentação, porque eu estou com a convidada na minha frente, que é a própria dona, criadora da Garfite. E essa criatura é a Gabriela! Amiga, muito bem-vinda! Exato! Estou muito feliz que você está aqui. E, bom, para a gente começar, eu quero que você explique essas comidinhas, de onde surgiu, etc. Vamos começar pela Garfite. Para o povo entender. E me passe o café. Vamos lá. A história da Garfite é muito louca. Porque tu lembra que a gente iniciou a faculdade juntas ali. E tu lembra um dia que eu perguntei para ti uma opinião de marca que a gente estava fazendo, bolando a Garfite ali. E daí tinha até um garfo, uma logo que a gente estava pensando em fazer um garfo no meio da Garfite. E aí era eu e o Rodrigo que a gente estava bolando tudo. E no início eu só vendia bolo de banana. Era só a única coisa que eu fazia. Era bolo de banana com castanhas e vapas. E eu vendia lá no estúdio, onde eu trabalhava com o Rodrigo. O Rodrigo é o meu marido. E eu trabalhava com ele ali na recepção, ajudava ele com tudo que tinha que fazer. Eu era o Severino do estúdio. Lembro muito bem dessa época que eu convivia super perto com vocês. Uma pausa aqui para explicar. Porque assim, eu disse para ela se apresentar e não falei nada, né? Mas Gabriela estudou comigo nutrição. E o hoje marido dela também. Eles eram namorados na faculdade. E o Rodrigo tem um estúdio. Aqui em Balneário Camboriú. E na época ele já tinha. E a Gabi trabalhava lá. E eu malhava lá. Então era assim. Sempre vendo a Gabi na recepção. Enfim. Volta para a sua história. Então. E aí eu comecei a vender os bolos para os alunos do estúdio. Na verdade quem fazia a venda era o Rodrigo. Eu sempre fui muito envergonhada. Até na parte da venda. Eu queria me esconder. A hora que ele ia lá e oferecia os bolos. E apresentava o que a gente fazia. Então meu papai, eu só fazia. Porque eu morria de vergonha e ele ia lá e vendia para mim. E a gente sempre fechou essa dupla assim. Tanto é que mais para frente eu vou falar sobre isso. O Rô é o comercial da empresa hoje. E eu sou a parte do operacional. Comando a equipe. Eu dou sempre uma ajustada ali. Outra aqui. Eu desenvolvo as receitas. Mas ele é o comercial. Estou falando com a pessoa errada então sempre. Ah não. Claro que eu ajudo na divulgação. Eu posto tudo. Faço. Essa parte assim. E eu me desenvolvi muito nessa parte também. Porque eu era muito mais envergonhada do que hoje. E aí o Rô vendia os bolos. E aí depois eu comecei a fazer outras coisas. E a gente começou a fazer a nossa vida. E daí eu fiz isso mais por um plus assim. Além do que do estúdio eu queria mais alguma coisa. E aí eu comecei a fazer os bolos na Garfite. E aí eu comecei a gostar. Comecei a vender super bem. Começou a crescer. E aí logo a gente saiu do estúdio. E aí eu me vi perdida. O que eu vou fazer? Daí foi quando a gente pensou. Vamos montar a Garfite. E aí a gente investiu na Garfite. A gente fez no início. Eu fazia em casa. Que hoje é embaixo da loja da Garfite. O prédio lá é nosso. Então embaixo é a loja que a gente produz. Faz as coisas. Mas no início eu fazia só em casa. Daí a gente resolveu tirar o inquilino da loja. E começar a fazer a Garfite acontecer mesmo. Daí a gente investiu. Fez tudo lá na loja. E é muito engraçado que uma cliente. Quando eu postei que a gente montou a loja. Eu lembro até hoje. Dei passar um filme na minha cabeça. Eu comecei a chorar. Porque eu desci o primeiro dia na loja. E aí estava tudo pronto. Forno, bancada, tudo. E aí eu comecei a lembrar. Poxa, eu fazia tudo no estúdio. Às vezes eu fazia. Acordava às 5, 6 horas da manhã. Fazia tudo o que tinha que fazer. Ia para o estúdio trabalhar. E saía às 2 horas da tarde. Para me fazer entrega de bike. Por balneário inteiro. Era uma loucura. E daí ela falou. Me mandou um textão. Uma das clientes que até hoje compram. E ela mandou. Gabi, que louco. Tu é merecedora de tudo isso. E tudo mais. Porque eu acompanhei a tua história. Eu via tu entregar. Nesse calorão que está hoje. Eu saia para entregar. Com uma mochila e duas sacolas na bicicleta. Eu lembro. E daí é muito louco ver. Assim como tudo desenvolveu. Como aconteceu. E também foi uma dificuldade. Eu passar para outras pessoas. O conhecimento que eu tinha. Para fazer as receitas. E desenvolver. Fazer do teu jeitinho. Né Gabi? Sim. Eu não confiava que alguém poderia fazer melhor. Ou tão bom quanto. Sabe? Então eu queria muito participar de todas as funções da empresa. E aí ao longo do tempo que as coisas foram acontecendo. Eu comecei a destinar funções. E hoje a Garfit está onde está. Então hoje até me percebo assim. Que eu fico muito ociosa. Sabe? Eu não tenho muito o que fazer. Eu estou mais ali nos bastidores. Respondendo mensagem. Conversando com o cliente. Me preocupando mais com outras coisas. E a produção em si eu só falo. Tem que fazer isso e isso e aquilo. E às vezes eu não vou para a Garfit. Eu passo uma, duas semanas sem ir para a Garfit. Fico em casa. E eu sonhei tanto por esse momento. Sabe? De eu ter o meu momento para ler o meu livro. De fazer as minhas coisas. Daí hoje quando eu estou lendo o meu livro. Eu fico pensando. Gente. O que eu estou fazendo? Eu estou aqui parada. Sem fazer nada. Eu me cobro muito. Então para mim. Eu tenho que estar lá na empresa. É uma loucura. Eu tenho que estar lá. Mas eu não preciso mais estar lá. Eu fiz tanta coisa que hoje consegue rodar sozinho. Que esses dias eu estava em casa. E eu falei. Mas o que eu vou fazer na Garfit? Não precisa? Está rodando? E eu lendo o meu livro é preocupada. Então eu vivo nessa ansiedade. É muito difícil para mim. Eu tenho que estar toda hora me policiando. E pensando. Não. Calma. Está tudo bem. Está tudo bem descansar também. Está tudo bem. Você. Esse era a sua realidade antes. Mas você construiu tudo para viver o que você está vivendo agora. E poder saber que você é merecedora disso. Porque eu acho que não é nem que você não quer estar lendo o teu livro. É que você sente que você tem que estar produzindo. Não é merecedora de estar ali descansando. Sim. Mas é realmente muito bacana de olhar, Gabi. Porque assim. Dentro da nutrição. A gente acompanha. Não só lá na nutrição. Mas a gente percebe muitas pessoas querendo empreender nesse meio fitness. De alimentos mais saudáveis. Alimentos com essa pegada mais funcional. Que vão trazer um benefício. Que vão ter menos refinado. Menos açúcares. Farinhas. Alimentos alergênicos. E muitas. Muitas pessoas acabam desistindo. E assim. É compreensível. Não é Gabi? Porque é um mercado que tem um preconceito daquelas pessoas que. Enfim. Não querem essa alimentação. Acham que essa alimentação não é tão saborosa. Não é tão gostosa. Acham chato. Acham que é coisa só para maromba. E é um público mais selecionado. Sim. Os ingredientes ainda são um pouco mais. Você vai saber me dizer mais. Porque você está no meio. Mas são mais caros do que os convencionais. Então. Tem muita diferença. Vai. E agora está oscilando muito. Com certeza. Os preços aumentaram demais. Até é difícil passar isso para o cliente. Mas aumentou muito. E é bem o que tu falou. É muito preconceito. Assim. Ah. Se é fit. Não é saboroso. Não é gostoso. Eu até brinco. Às vezes. Vai sem preconceito. Come primeiro. Depois tu me fala. E aí depois que as pessoas provam. Realmente elas veem. Nossa. Isso aqui às vezes está melhor que o tradicional. Sabe. É muito saboroso. É o que a gente bate mesmo em cima. É sempre sabor em primeiro lugar. Além da qualidade. Então hoje a gente não utiliza farinha. Nenhum tipo. Nem a integral. A gente não usa na cozinha. O leite a gente utiliza ainda. Zero lactose. Gostaria de tirar. Mas porque o custo vai subir demais. E aí vai gerar um impacto muito grande. Então a gente está meio que testando algumas receitas. Para equilibrar. Por exemplo. O pão de mel a gente coloca sem leite. Tem outros itens sem leite. Mas ao mesmo tempo temos que ter outros com leite. Para dar uma equilibrada ali. Sim. Até pelo sabor. Até o pão de mel você estava me falando. Ai. Podia pegar né. Aquelas. Depois eu pego. Você pega Thaís. Estamos com o pão de mel aqui. Obrigada produção. Enfim. Você estava falando que esse pão de mel. Antes para a gente. É. Que o legal dele. É que. Você utiliza um chocolate também. Isso. Que ele é um chocolate branco sem leite. Que é de castanha de. É de castanha de caju esse. Da marca Coco. Inclusive é totalmente vegano. É maravilhoso. É muito bom. E é muito saboroso também. Esse chocolate. Inclusive a gente faz um bombom. O Rafaelo com total chocolate branco. E fica muito saboroso. De novo no celular. Mas vai. Continua. Vamos lá. E o chocolate da Nugalho preto também é sem leite. Então esse aí a gente consegue atingir também o público que não consome nada de leite. Nem enzimado nada. Então é bem legal o doce de leite que a gente faz com leite de coco. Tem doce de leite né. Tem doce de leite no meio. É recheado. Vou cortar. Porque eu já tenho vontade de comer. Ai que bonito. Nossa é verdade. É recheado. Deixa eu ver como é que tá esse recheio. Eu não cortei. Controle de qualidade tá bom. Tá ok. Dá pra filmar? Se não tudo bem. Porque tem gente que tá ouvindo e não vai ver de qualquer jeito. Vai ter que comprar pra experimentar. Você quer um pedaço amiga? Agora não. Eu vou experimentar. Pronto. Enfim. Então a gente vê muitas pessoas. Muitas pessoas que acabam desistindo na jornada né. Por conta disso. E é muito bacana ver assim o empenho. Porque realmente não é uma coisa. Ai abriu deu certo. Nossa que fácil que é pra eles. Porque a gente sabe da batalha que foi. Da insistência assim né. Você tem uma pessoa do seu lado que é o Rodrigo. Que é um empreendedor nato eu acho. A mãe dele já é bem empreendedora. Acredito. Põe você no potencial. Sempre quando eu encontro com ele. Ele fala assim sabe. Pô Gabi isso e tal. Enfim. Então isso é muito bacana né. E é legal ver essa historinha né. De como foi e tal. E você foi fazendo. Você foi aprimorando. Aumentando as suas receitas. Foi fazendo cursos. Foi. Você mergulhou nessa área né Gabi. A vida do empreendedor. Seja lá qual for a área. É muito difícil né. Porque é muito altos e baixos assim. Em um dia eu tô sentindo que meu. Tá tudo certo. Tá tudo ok. Tá perfeito. No outro dia eu tô me sentindo sabe. A última bolachinha do pacote. É muito difícil manter isso. Mas eu. Hoje eu entendo. E eu dou tempo ao tempo. Eu entendo que tem dias que tá tudo muito perfeito. Tem dias que não. E tá tudo bem né. Eu acho que é perquilo também. A gente tem que trabalhar muito a cabeça sabe. Porque é difícil empreender né. Ainda mais nesse Brasil que a gente vive hoje né. É bem complicado. Mas o que me dá força também é. Eu e o Rô a gente fecha uma parceria muito legal sabe. Ele tá sempre ali em cima. Até esses dias aí eu tava um pouco deprê assim. Eu falei meu o que que eu vou fazer. Porque hoje tipo é complicado isso. De eu não tá mais ali precisando estar na Garfite 100%. Então eu me vejo sem função. E aí eu comecei a mergulhar mais no mundo da nutrição. E também se questionar né. Tá então o que que eu quero. Onde é que eu quero estar. E essa fase é muito difícil né. Porque às vezes tu se sente um pouco inútil. O que que eu vou fazer. Será que eu sigo essa área. Ou será que eu sigo outra coisa. Já pensei em procurar outra faculdade. Em fazer outra coisa. E antes de eu ter a Isa inclusive. Eu pensava já em fazer uma pós. De modulação intestinal. Que era o que eu sempre gostei de fazer. Com o Murilo Pereira inclusive. E aí eu queria muito fazer uma pós. Ou sei lá. Fazer de nutrição esportiva. Mas eu sempre quis modulação intestinal. E aí eu tive a Isa nesse meio caminho assim. Então me parou por isso. Por ter ela. Me parou. Mas também eu acho que tudo tem um porquê sabe. Eu consegui daí destinar um pouco mais a Garfite. Aí a Garfite andou. E tudo acontece porque tem que acontecer. A gente só vai saber lá na frente. E Gabi é muito da nossa fase agora. Faixa etária eu acho assim. De experimentar. De se entender o que que eu quero. O que que eu sou. Que sai da faculdade aquela coisa. E a gente tem que ir experimentando. E você fala. É muito difícil empreender. Porque tem horas que a gente tá amando. E tem horas que a gente tá odiando. Mas eu acho que tudo é assim. Acho que qualquer profissão. Se a gente for ver os outros episódios. Que a gente trouxe. Todo mundo trouxe assim. Um pouco da dor. E da alegria. Das profissões. Ou desses questionamentos. De tá nessa transição. E do medo de será que vai dar certo. É. E esse medo eu acho que é muito o up de tudo. Sabe. De a gente sentir esse medo. E falar. Não. Pera aí. Eu preciso fazer alguma coisa acontecer. Eu preciso sair do lugar. E aí é onde a gente consegue. E assim. Se der errado. Eu tentei. Né. Se. É. É o tentar. Tipo. E não existe meio que dar errado. É simplesmente partir pra outra. Como eu falei. Tem pessoas que existem no meio do caminho. Mas isso não quer dizer que tipo. Elas fracassaram. Sim. Elas só foram pra outro caminho. Porque elas tentaram aquilo. E pra que é. Enfim né. Experiência também. Experiência. Mas eu quero que você conte. Porque nem eu sei direito. E várias pessoas me questionam. Hoje inclusive. A Thaís disse que queria ir lá no café. E o café não tem mais. Uma loucura. Conta como é que foi essa jornada. De abrir um café. Porque pra quem não sabe. A Garfit funciona hoje como. É uma loja né amiga. Sim. É uma produção. Uma cozinha de produção. Só. E daí tem um espacinho ali. Pra pessoa retirar. Mas o nosso forte mesmo. É produção. Delivery. E é o que a gente faz. Hoje a gente tá querendo focar. Em CNPJ. Em escalar o negócio né. Que é a parte mais difícil da empresa. Porque hoje a Garfit ela parou. Num ponto que ela não vai nem pra trás. Nem pra frente. Ela tá ali. E daí a gente cobra muito isso. Por que que não. Por que que tá ali. Por que que não vai pra frente. Sabe. E a gente quer começar a escalonar. Então a gente quer manter padrão. Inclusive a gente tá fazendo a embalagem da coxinha. Pra gente começar a vender. Pra CNPJ mesmo. Colocar em armazém. Em supermercado. E aí vender em grande escala né. Porque hoje aí o nosso público. Nosso foco maior. É pessoa física. Sim. E a gente quer atacar mais a pessoa jurídica. Então. É todo um trabalho que a gente tá fazendo no off. O café foi muito por isso. A gente queria abrir vitrine. Pra ser visto né. Pra as pessoas conhecerem a Garfit. Saber o que que. Quem ela é. O que que a gente faz. Experimentar. Isso. E a gente sempre quis também ter essa experiência. O meu sonho era abrir um café. Eu queria ter o meu cantinho. Pra dizer que era meu. De eu ter os meus produtos. Receber. De ter o contato com os clientes. Eu queria isso. Eu amava isso. Só que a gente teve uma proposta muito boa. Pra venda do café ali. E ao mesmo tempo. A gente começou a focar muito em CNPJ. Então a gente viu. Pô. Essa é a oportunidade agora. De a gente vender realmente o café. E focar no CNPJ. Então a gente tá agora. Fazendo embalagem e tudo mais. Pra focar nisso. Então hoje a coxinha ela já vai pra São Paulo. Ela já vai pra Curitiba. Legal. Tem alguns pontos de Floripa. Então é bem legal. A gente tá. Aos pouquinhos a gente tá. Encaminhando pra isso. Encaminhando pra isso. Mas vocês não pensam em largar a pessoa física? Não, não. Isso não. Porque também faz parte né. O que a gente quer depois é destinar uma porcentagem pra pessoa física. Que é o que a gente quer destinar energia. E o restante pra CNPJ. Porque querendo ou não é muita preocupação pessoa física né. Esse contato assim. Sempre tem alguma coisa que gera um pouquinho de preocupação a mais. De estresse. E CNPJ não. Tu ali produz. Tu manda pra entrega e pronto. A preocupação é toda dos responsáveis. Das pessoas que a gente fornece né. Pra vender e tudo mais. Essa coisa da logística. A entrega que é com certeza talvez o desafiador no momento. Entendi, entendi. Ah, eu sinto saudade do cafezinho. E muita gente tipo ainda quer ir lá. Nem sabe que fechou porque... Enfim, mas de novo né. É um... É restrito. Então também tu manter um café. Ah, mas era tão bom. Tudo bem, quem sabe né. E você gostava? Eu gostava muito. Só que assim... Porque era essa coisa do sonho. Aí você realizou. E aí era como você imaginava. É que era muito estressante. Bah, eu não tinha tempo nem pra almoçar. Eu não tinha tempo pra nada. E assim, mão de obra é muito complicado achar. Então era sempre esse problema de... Ah, hoje eu não vou. Ou então a partir de hoje eu não vou mais. Acontecia muito isso. E aí quem tinha que segurar as pontas era eu. Imagina eu sozinha. Às vezes tinha 4, 5 meses. E eu tava lá, tipo, me virando nos 30, pedindo ajuda pro Rodrigo vir, pelo amor de Deus. E ele também tem os negócios dele, né. Então isso gerava um estresse na gente. Domingo também era aberto. Então eu não tinha mais momento em família, nem com amigos. E isso tava me estressando muito. Então eu pensei que seria melhor assim também. Tudo aconteceu. Também teve a proposta de venda. Tudo fluiu. Tudo fluiu. E aí parece que tudo foi se encaminhando e ficou tudo certo, sabe. E eu ia te falar uma coisa que eu esqueci agora. Tinha algo importante que eu queria te falar. Não, não. Eu me cortei. Era sobre a loja, sobre esse sonho que daí você foi e realizou. Esqueci. Bom, e você se formou quando, Gabi? Eu me formei na Uniavan, né. Que eu transferi o curso e me formei o ano passado. O ano passado. O ano passado. Então quando você, e daí, quando que tu começou a atender? Porque daí você começou a pensar que você queria atender também, né. Assim que eu me formei, eu já comecei a atender. Porque antes eu atendia uns amigos, sem cobrar nada, né. Eu atendia porque eu queria estar ali ajudando e fazendo, ter essa experiência também. E aí o que eu mais tinha medo era da avaliação física. Daí eu fui perdendo medo de encostar, de ter esse contato também. E daí eu fui começando a atender e vi que eu gostava disso. Só que, ao mesmo tempo, a Garfit me destinava muito. Então eu tinha que parar e ir pra Garfit, fazer as coisas. Então o atendimento sempre foi uma segunda opção, sabe? Sim. E agora que tá tudo fluindo, eu não preciso mais estar ali, agora eu quero que seja a primeira. Só que daí é todo um trabalho, né. Então agora eu quero me especializar, quero fazer uma aposta. Tu gosta, quer continuar nesse... Gosto muito, gosto. Que legal. Só que o Roco, o empreendedorismo dele sempre fala mais alto. Então ele fala, já que eu passei por uma gestação, eu deveria então focar nesse público. Só que eu tô meio redividida ainda. Não sinto se é isso, sabe? Eu gosto também, porque eu tive essa experiência, acho legal. Mas eu também gosto muito do público de emagrecimento, do pessoal que tá ali treinando musculação. Não é atleta. Porque é teu local de cria, né? Porque você sempre treinou. A vida inteira, né, Gabi? Desde adolescente, na faculdade, com o Rodrigo, né? Você trabalhava ali dentro. Era onde eu vejo a Gabi, eu encontrava a Gabi. Era no estúdio. A gente se encontrava pra fazer o que, Gabi? Pra caminhar. Pra comer. Pra subir o morro. Pra subir o morro, pra fazer essas coisas. Então tem essa coisa bem do teu DNA, né? É, o meu estilo de vida hoje. Eu não me vejo sem atividade física, nem pensar, porque é a minha terapia. Sim, total. Não me vejo sem atividade física. E Gabi, então nesse meio tempo aí, né? Você tava na faculdade, já tava com a garfite e você engravidou. Loucura. Loucura. Mas você queria, foi no susto mesmo? Eu descobri que eu tava grávida, até... Vou falar do teste que eu fiz. Eu fiz o teste de grávida. Ai, conta, adoro saber. Ah, você só atrasou um dia. E aí eu falei, meu, tô sentindo que tá diferente essa cólica. Porque eu tava com uma cólica e tava sentindo dor nos peitos. Mas eu tava sentindo que tava diferente. Era algo que eu não tinha sentido antes. Ah, tu sabia que não era uma TPM? Eu sabia que tava estranho. Ai, louca. E aí eu comentei até com a Dani, que trabalhava comigo. A Dani do suco, sabe? Que trabalha no suco junto com a outra Dani. Sim, 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 claro. E daí ela trabalhou na garfite e eu falei pra ela. Ela falou, Gabi, vai fazer o teste. Porque ela já tinha tido um filho e ela já sabia como é que era. Então foi ela que me ajudou muito nesse processo, assim. E aí eu fui fazer o teste. E aí eu fui de manhã... O de farmácia. O de farmácia. E aí apareceu um risquinho bem ralinho, assim, de... Parecia que ele nem tava ali. Aí eu falei, graças a Deus, não tô grávida. Meu, que bom. Graças a Deus, um alívio. Peguei e desci, deixei em cima da pia. Desci pra fazer café. Quando eu fui subir de novo, o risquinho ficou mais forte. Aí eu fiquei apavorada, né? Falei, vou... Apareceu um risquinho novo aqui. Eu falei, vou esperar mais uns dois dias pra ver se desce. Vou comprar... Ah, tá. Achei que você ia esperar dois dias pra ver o risquinho. Pra comprar outro, não, pra comprar outro e também pra fazer, pra... Pra ver se descia, né? E pra ver se não era aquela coisa, aquela pressão que eu tava sentindo. E aí eu fiz o teste de novo, apareceu de novo o risquinho fraquinho. Aí eu fiz o de sangue e deu positivo. Aí foi uma loucura, né? Porque daí minha vida virou do avesso, assim. Falei, gente, não é isso que eu quero agora. Eu tava recém terminando a faculdade e eu tive a Isa numa pandemia. Então eu fui terminar a faculdade. No meio da pandemia, graças a Deus, foi online, porque... Eu tava grávida ali, cheia de dor. Eu não sei se eu iria conseguir fazer todas as disciplinas que eu fiz. E daí eu fui dando jeito, fui fazendo online. E aí eu terminei até a última disciplina que eu fiz. Eu terminei online também, por causa da pandemia. Amamentando a Isa. Ela no computador, aqui em cima do computador praticamente. E eu fazendo a aula pra terminar o curso. Gente, essas mães, né? Foi muito loucura. Não é? Eu consigo, tipo, ter essa... Essa imagem, assim. Não tem aquela imagem da Gisele amamentando enquanto um faz cabelo, outro faz oinho. Ela tá lá plena. Mas, cara, ela tá trabalhando. E é você ali no computador, entendeu? Amamenta. Que loucura, né? Essa mulher foi muito guerreira, cara. Sim. Só que era um pouco estressante. Porque, imagina, eu às vezes numa apresentação de trabalho, a Isa chorando e eu falando. E aí eu tinha que, não, só um pouquinho. Professora, desculpa, né? Isso aqui não tinha o que fazer. E eles compreendiam tudo certo. Que legal. Mas eu tive alguns desafios, assim. Até pra conseguir me concentrar em fazer algum trabalho, fazer alguma coisa. Com a Isa é mais difícil, sabe? Sim. Mas passei por tudo. Foi um alívio. Me formei. E aí quando me formei foi, meu... Que, sabe? Alívio. Sabe quando sai um peso, assim, graças a Deus, me formei. Tipo, era uma pendência que você tinha aí em você. Imagina, o curso é cinco anos, quatro anos. Eu me formei em nove, dez anos. Foi assim, sabe? Porque eu parei pra montar garfite. Aí a gente não tinha dinheiro pra montar garfite e pra continuar pagando a faculdade. Então parei ali, porque eu dei preferência pra garfite, porque eu sabia que seria o meu futuro ali. Aí parei, depois voltei de novo, aí fiquei grávida. Daí pensei em parar de novo. Eu falei, não, agora eu não vou parar, vou terminar. Sabe? Porque eu já tava há muito tempo. Eu já tava exausta de faculdade. Já queria acabar. Tava saturada. E aí eu terminei. Tá. E você já tinha mentiado, que é o filho do Rodrigo. E aí como é que foi tudo isso? Quando vocês descobriram que tava grávida o Rodrigo. Sim, e daí nesse processo tudo aconteceu. A vida quando é pra trazer, ela traz tudo de uma vez só, né? Sempre louca. Aí o que aconteceu? Descobri que tava grávida e daí o filho do Rô quis vir morar pra cá. Então eu ganhei um filho junto na gravidez. E aí essa fase de adaptação assim, eu com os hormônios a flor da pele, ele vindo pra cá. A adaptação foi ruim tanto pro Rodrigo, quanto pra mim, quanto pro Lucas. Não ruim no sentido de não queríamos que eles viessem. É desafiador. Mas uma nova rotina de ter que levar ele na escola, de tudo. Mas assim, foi tudo isso, eu digo hoje, que serviu pra fortalecer mesmo, sabe? O nosso vínculo, Ana. Hoje, todo mundo fala, é uma família linda, porque a gente se dá super bem. Tipo, o Lucas até agora, ele nos trouxe aqui junto com o Lucas, o Rô, né? E, meu, a gente se dá super bem. Super bem, sabe? Não, sempre se deram. Eu lembro. Eu lembro. Quando o Lucas era pequenininho, ele ia lá no estúdio, né? E é muito massa, assim. É muito legal. Ele ajuda a cuidar da Isa também. E como é que foi, daí, durante a gravidez, esse susto? Você vendo o seu corpo transformar, você que sempre se cuidou tanto, né, Gabi? Essa parte que eu ia falar e tinha esquecido e agora eu lembrei. Eu acho que eu deveria ter feito, assim, uma terapia antes. Quando eu descobri que tava grávida, eu não aceitava a minha barriga. Pra mim, eu não tava grávida. Eu tava gorda. E eu sempre tive esses transtornos, assim. Então, eu pensava, pô, hoje eu vejo e foi um pouco de ignorância minha, assim. Porque eu não aceitava o meu corpo como ele era. Então, eu treinava duas vezes no dia. Às vezes, eu queria fazer mais. Aí, o Rodrigo falava, não, Gabi, vai descansar. Eu passava dos meus batimentos que eu deveria manter ali. Eu passava porque eu não queria estar com aquela barriga. E aí, eu conversei com uma amiga que tinha ressentido o filho e falei, pô, eu não tô me aceitando. Tanto é que, se tu for ver, eu não tenho foto grávida. Eu não queria, não aceitava essa parte do corpo. Mas eu queria muito ter a Isa. Nunca rejeitei ela. Mas do corpo, sempre pegou muito. E aí, depois que eu tive a Isa, eu ignorei total essa parte, sabe? Isso aí eu vejo depois. Porque quando vem o filho, é aquele instinto materno, assim. Nada mais importa. Importa ela, a saúde dela, sabe? Só que, na gestação, assim, eu comecei a ler bastante. Então, a minha alimentação, ela foi... Eu engordei só 6 quilos, né? Aumentei 6 quilos porque eu mantive a alimentação como eu faço hoje. E só no final de semana eu comi o que eu queria. E as minhas vontades eram de comer uma maçã bem gelada. Uma melancia bem gelada. Eram mais cítricos, né? E a gente acha que, ah, tá grávida, você tem que comer por 2. E na verdade, não, né? Não. Você pode aumentar até 400 gramas, 500 gramas ali depois do terceiro trimestre. E é isso, o importante é que tua alimentação seja de qualidade, né? Total. E aí eu acho que tudo isso eu me aprofundei mais nos estudos ali, na gestação. E aí eu comecei a ver muita coisa que antes eu não, sabe, não dava bola. Comecei a comer... Eu era muito do frango, batata, doce, salada e fruta só. E aí depois eu liberei tudo. Na amamentação a gente emagrece muito também, né? Então, você estava contando, né? Que você emagreceu muito na amamentação. Muito, muito, muito. Mas é que você amamentou até os dois anos da Isa. Até um ano e sete. Desculpa, um ano e sete. É, quase dois. É, quase dois. E pra mim também foi maravilhoso amamentar, que eu gostava muito dessa conexão com a Isa. Foi muito bom. E daí, depois, quando eu fui tirar do peito, foi uma mistura, assim. Será que tira, será que não tira? Eu me senti a pior pessoa do mundo por estar tirando o peito dela. Porque ela sempre foi muito apegada. Mas foi o que eu comentei contigo. Eu já estava chateada, sabe? Às vezes eu não queria amamentar. Eu queria só ficar ali no meu canto. E daí ela queria que eu amamentasse. E daí começou a me chatear. E aí, depois que não se torna uma coisa leve, aí ela percebe também esse sentimento. Eu não quis passar pra ela. Daí eu preferi tirar. E aí foi numa viagem que a gente fez de uma semana. Eu tirei, deixei com a minha mãe e tirei. Isso é a melhor coisa, assim. E aí, sabe aquela sensação de... Depois que eu terminei a faculdade, a sensação de alívio, eu senti a mesma quando eu tirei o peito daí. Então, já estava sendo... Te prendendo mais do que sendo saudável, assim, né? Gabi, mas que louco. Eu não sabia que você tinha tido essa questão com o teu corpo durante a gravidez. Acho que está muito relacionado também. É tipo, não era uma coisa que você queria pra aquele momento. Não era uma coisa que tu tinha imaginado. Então, você vendo o seu corpo se transformar e você não se prepara. Bom, agora eu vou gestar. Eu sei que meu corpo vai mudar. Não, tipo, estou no susto. E quando você viu, o seu corpo estava mudando. Um mês antes, eu descobri que eu estava grávida. Eu estava na praia com as minhas amigas e eu falei assim, eu não quero ter filho. Eu sou uma mulher que eu vou viver a vida sem filho. Mentira que você falou isso. Daí, um mês depois, as mesmas amigas mandando mensagem. E aí? Como é que você está? Não queria ter filho, né? Tipo, como que tudo aconteceu? E aí, eu chorei, assim, eu acho que uns dois, três dias até eu aceitar. E aí, depois eu falei, gente, é melhor eu aceitar que dói menos, porque eu vou fazer o quê, né? E aí, depois foi tudo... Meu, hoje a Isa é a alegria da minha vida. É o que me mantém motivada o tempo todo, sabe? Quando eu fico mais triste, assim, eu penso nela o tempo inteiro. É o que me motiva. Ah, é a parceirinha. E não, e daí uma menina pra alegrar essa casa de homem, que a gente só tinha o Lucas, né? E o Rodrigo é muito ciumento dela. Com ela? Não. Por enquanto, não. Não, né? Não. Ele é bem tranquilão nessas coisas. Mas acho que vai ser. Ah, é? Vai ser. Não, ele morre de ciúme, né? Ele falou que ela só... É a amadinha. Ela só vai namorar com 30 anos. Acho que todo pai fala isso, mas assim, esperando que seja com 50. Eu falei, eu vou deixar ela, vou falar que ela foi dormir na casa de uma amiga, depois que ela tiver 18, lógico, que eu também não sou tão liberal. Depois que tiver 18, ela vai estar no namorado e eu vou falar que foi pra casa da amiga. Tu vai ser parceirinha, né? É, né, Gabi? É porque assim, também, quem te vê não sabe, mas é super nova. Né, amiga? Tem quantos anos? 26. 26. Tu engravidou com 20... 24? 4, 23. Ela tá com quanto hoje? Ela tá com 2,7. Ah, foi? É, 23. Foi com 23. É, bem novinha. Então, assim, realmente... Foi um susto, né? E tendo que processar toda essa questão aqui, não quero ser mãe agora, tô me vendo que vai ser isso, vou ter que embarcar nessa jornada. E que loucura! Eu não fazia ideia, porque a gente acabou se afastando depois que vocês pararam a faculdade, eu fui fazer... Eu continuei, eu fui fazer estágio em Blumenau, que foi quando eu parei de treinar no estúdio. E aí, quando eu voltei, eu já comecei na loucura de atender, de ir pra lá, de fazer a vida. Enfim, a gente acabou não estando mais no dia a dia junto. Tomando rumos diferentes, né? Mas ainda assim eu morria de saudade. Ah, eu também! Gente, essa pessoa, ela é toda cheia de dedos, mas ela é a pessoa mais engraçada que eu conheço. E ela tá tentando ganhar milhões, porque ela poderia ter conteúdos inesgotáveis de comédia, assim, amiga. Porque isso é demais. Você tem uma energia muito leve, muito gostosa, sempre, sabe, sorrindo, sempre brincando. Sempre brincando. Ah, desgraça! Vamos jogar uma piada! E o Rodrigão tem também essa pegada de estar sempre brincando. Eu nunca vou esquecer na minha vida, Gabi, que você tá aqui na minha frente. Eu sempre lembro que quando eu terminei com o Caio, vocês estavam, tipo, super meus amigos. Eu tinha acabado de... A gente adotou, né? Vocês me adotaram! Eu lembro, eu sou grata até hoje, tá? Porque eu tinha acabado de começar a nutrição e eu e o Caio, a gente terminou por um mês e meio. Mas assim, foi bem intenso, eu fiquei muito mal. Foi, ah, atrevo! Fiquei super mal, enfim. Eu lembro. E, cara, se não fosse vocês, assim, você e o Rodrigo me adotaram. A gente fez um monte de coisa naquele momento. Mas tu lembra quando eu terminei com o Rodrigo por dois meses, quase, tu me deu força pra caramba? A gente foi no Arung! Eu não esqueço disso. Não, eu falei, vamos sair, amiga, vamos sair. Eu acho que eu já tava com o Caio, eu não sei se eu tava com ele. Não, acho que eu não tava. A gente ainda não tinha voltado, né? Eu, vamos sair, tá, mas aqui vamos no Arung. Gente, a Gabi não tinha 18 ainda. Lembra? Tu falou, e eu não sabia porque tu mentia a idade. Aham, mentia pra todo mundo, mentia até pro Rodrigo. É! E aí, a gente ia sair e ela falou, eu vou ter que contar a verdade pra Bárbara? Eu vou ter que contar? Ai, tu me contou na hora da gente ir. Aí, você tinha uma carteirinha falsa, sei lá. Eu falei, Jesus! Que menina louca. Eu tô com uma criança que não sabia. E eu achei que você tava me tirando, que você sempre brinca. E era verdade. Eu lembro que tu me perguntou algumas vezes. É sério isso? A gente arrumada pra sair. E tu me joga uma dessa. Não. Eu lembro. Foi super... Nossa, que fase boa, né? Que fase legal. Mas você sabe que você falou essa questão da terapia na gestação? Você sabe que a Júlia, nossa amiga, tá grávida, né? Não sabia? Não, sério. Revelações aqui ao vivo. Não, mas ela tá... O dia. Gravidíssima, barriguinha e tudo. Ah, já tá barriguinha e tudo, ué. O menino. E como que ela tá? Tá bem, né, Ju? Conta aí pra gente. Manda a notícia. Tá bem, tá maravilhosa, tá feliz. Que legal. Ela queria muito, né? Era uma coisa assim que era o sonho. Ai, Ju, eu te expondo aqui. Mas ela me falou aqui que... Ela disse, ah, eu acho que toda gestante, na verdade, toda pessoa devia ter um acompanhamento terapêutico muito importante. Eu queria, eu tô super feliz, mas a gravidez traz tantos medos que tu não sabe. Mas é tanta mudança hormonal também que às vezes se torna químico, né? A gente já tem uma predisposição pra sentir uma tristeza ali, outra aqui, e aí tudo se altera. E nóia, né? Fica muito mais aguçado, né? Ai, e como é que vai ser? E como é que isso? E se tem problema? E se... Sabe, né? É muito questionamento, assim, né? Então, enfim, né? Eu acho que... E você tava falando, né? Que... Que... Como você amadureceu rápido com... Com a eternidade, né? É, eu digo sempre, porque o manual vem depois, né? Com as necessidades ali. A Isa nasceu, e aí eu... Meu, e agora? Não sei nem dar banho nela. Era uma ratinha, como é que eu vou dar banho nela? Que medo de molhar o ouvido, o rosto, sabe? E aí depois, assim, tu vai criando uma experiência gigantesca que é muito legal. Hoje ela é minha parceira, e eu sempre sonhei com isso. De ter uma filha menina, tanto é que no Chá Revelação... Menos naquela vez da praia, que você não queria mais ter filha. É, tirando essa parte, eu sempre quis. Tá, e aí? No Chá Revelação, eu fui toda de rosa. Sombra rosa, unha rosa, sapato rosa, vestido rosa. E daí, antes de revelar... E tu tinha preferência? Eu falei pro Rodrigo, meu, se for menino, eu vou pedir perdão pra ele, porque... Não é que eu rejeitei, mas eu queria uma menina. E aí veio uma menina. Graças a Deus, veio uma menina, porque senão... Como é que eu ia lidar? Porque eu tava muito convicta que era menina. E o médico até, quando ele foi fazer o ultrassom, que ele viu o sexo e escreveu na carta, ele falou, olha, 60% das mulheres acertam o sexo do bebê, e 40% não. Ele deixou aquela dúvida. Eu falei, gente, será que é menino? Sabe? Mas eu queria muito que fosse, e aí foi. E hoje, ela é muito parceira. A gente, tipo, eu vou na cozinha, ela tá ali comigo, da gente come, dá risada juntos. Ela tem dois anos e pouquinho, mas já parece uma anã adulta. Ela comete. E eu acho ela a tua cara, e eu acho que ela tem a tua energia, sabia? Ela tem. Ela é muito engraçadinha. Ela é muito engraçada. Ai, fica fazendo palhaçada o tempo todo. Não, também, né? Dois pais palhaços, gente. Não tem pra onde fugir, né? Não, vai ser empreendedora e palhaça. Aquela que já põe as expectativas no filho, né? Ah, louca. E, Gabi, como é que... Ai, quero saber tudo, assim, né? Tipo, dessa fase, assim. Como é que foi daí com a Garfite, tipo, empreender... Claro, não era só empreender, né, amiga, que nem tu falou. Empreender, fazer faculdade, estudar e ser mãe. Todas essas novidades. E aí, teu corpo mudando, etc. Como é que... Não, era uma mistura, assim. Mas eu digo sempre, graças a Deus eu tinha Garfite, porque é o que me mantinha ocupada pra mim não ficar pensando nas coisas ruins, assim. E aí, eu fiquei na gestação inteira, eu trabalhei até o último dia do meu parto, inclusive. Eu tava levantando ali os panelão na cozinha, porque era época de Covid. Minhas duas funcionárias pegaram Covid naquela semana. E aí, tava só eu na Garfite. E aí, tipo, tava cheio de pedido e eu fazendo sozinha barriguda. Eu não conseguia nem chegar na bancada direita e eu fazendo tudo. E o meu parto, eu lembro até hoje, era duas e meia da tarde. E eu trabalhei até uma e cinquenta, mais ou menos, porque eu era obrigada a sair pra ir fazer os exames pra antes da cesárea. Porque eu tive cesárea. Me preparei a gestação toda pra ser normal. E aí, eu tive uma cesárea de risco, porque a Isa precisava nascer. Eu não tinha contração, nem dilatação. E a médica falou, olha, eu sugiro que seja cesárea, porque senão ela já, ela nasceu roxa, né? Ela tava perdendo os batimentos cardíacos. Nossa! E aí, eu me apavorei e falei, não, então vamos fazer cesárea, né? Se é pro bem dela, ok, vamos fazer. E aí, eu trabalhei até o último dia. E foi muito louco, assim, porque daí no parto, depois, eu ainda tava preocupada com a Garfite. Será que tá tudo bem lá? Será que não tá urgente? Meu, que loucura, né? Então, assim, eu digo que antes eu trabalhava até nove, dez horas da noite, feliz. da vida, gostava muito disso. Mas a Isa veio pra me parar em todos os sentidos, né? E foi bom também, porque eu aprendi também esse meu lado de descansar, mente. Ser mãe, mais feminino, mais materno, né? Porque eu tinha muito essa energia masculina. Parecia que eu era o homem da relação. Eu queria fazer tudo o tempo inteiro e até, tipo assim, fazer pelo Rodrigo. E eles não gostam disso, né? Ele quer ser eu. Um dia acabou a gasolina do carro, ele ficou sentado no carro, enquanto eu ia pegar a gasolina no posto. Porque eu falei, não, eu faço questão, eu vou. Eu era a energia masculina total do relacionamento. Hoje mudou. Hoje... Tá no lugar dele e você. Exatamente. E até melhor pra relação, né, amiga? Tipo, tudo acaba fluindo melhor. E você teve ajuda com a Isa? Como é que foi? Ah, minha mãe me ajuda muito. Minha mãe me ajuda em tudo, assim. Até agora a gente tá desfraudando ela. Minha mãe tá me ajudando nisso. A gente, ela vai no pinequim, ela pede. Mas minha mãe me ajudou nesse processo todo pra que acontecesse. Porque, querendo ou não, é a primeira filha, né? Então eu tô meio que navegando, assim. Então, minha mãe falou, não, tá na hora de desfraudar. Vou te ajudar. Então ela que dá os empurrão, sabe? Ai, que bom que tu tem ela, assim, pra te guiar, né? Até na fase de introdução alimentar, eu sabia que eu deveria dar pra ela. Mas eu não sabia qual era a consistência. Ai, será que vai dar certo? Será que não vai? Minha mãe me ajudava muito nisso, sabe? Então ela me ajudou em tudo. Ela é a segunda mãe da Isabela. Ai, que máximo! Que bom que tu teve esse apoio, né, amiga? Tipo, porque com o negócio, com a faculdade, realmente, né? Tipo, é importante tu ter em quem se apoiar e tudo mais. E, amiga, vamos lá pra um assunto que eu quero muito saber. Que foi a sua super transformação do corpo pós-gestação. Quero que tu me conte como é que foi esse processo. Porque quem conhecia a Gabriela antes da gestação, tô falando fisicamente, percebe uma grande mudança. E eu tô falando isso porque é uma coisa que você fala, que você expõe, que você traz isso. E é uma coisa que, como o Rodrigo falou, também queria que tu focasse porque você teve uma grande transformação. Você aproveitou essa fase pós-gestação pra mudar várias coisas. E eu queria que tu comentasse como é que foi esse processo pra você, enfim. Então, como foi, eu sempre me preocupei com o corpo. Isso não dá pra dizer que não. Sempre me preocupei. Eu sempre me cobro muito. Então, eu comecei, eu tive fases. Eu fazia crossfit, daí eu já tava achando que meu braço tava muito grande. Daí eu parei crossfit, fui fazer musculação. E aí, até quando eu descobri que estava grávida, eu fiquei... o que mais pesou pra mim foi a parte do corpo. Mas era sempre uma luta. Tu lembra, né? Meu Deus, eu tô gorda, não sei o quê. E tu sempre me acalmando. Torcão de margem total, né? Gente, Gabriela... É, é uma loucura. Ai, corpo diva musa. Mas, enfim. E aí, depois, na gestação, eu me cuidei muito pela Isabela e por mim também, porque eu não queria chutar o balde totalmente. Eu sabia que não era aquela história de comer por dois, que eu tinha que comer certo, ok. Também podia dar os meus deslizes. Mas é vida que segue, é normal, né? Eu precisava... Eu comia besteira no final de semana só. E durante a semana eu comia comida de verdade. Eu sentia muita vontade de comer comida mesmo. Então, pra mim, ajudou muito, sabe? Você falou que você tinha desejo de arroz e feijão, né? Arroz e feijão e salada e uma fruta gelada. Era isso o meu desejo. Até um dia eu fiz o Rodrigo passar uma vergonha, porque ele estava praticamente em pijama no carro. E a gente passou ele pela Angelina. Eu pedi pra ele comprar, pelo amor de Deus, uma tangerina. Ele entrou, ele queria me matar, porque ele teve que ir. Daquele jeito, encontrou uns amigos ainda. De pijamão. De pijamão. E aí, foi isso. Eu sempre cuidei muito. E aí, depois da gestação, o processo de amamentação ali também emagrece muito. E aí, eu continuei cuidando da alimentação. Continuei comendo bem. Não é hora de fazer restrição alimentar, né? Não me pervei de nada. Mas eu sempre quis comer certinho ali. E aí, as coisas foram fluindo. Eu sequei total. Eu até, como eu comentei, eu achei que fosse uma coisa anormal. Porque eu estava comendo tanto e eu estava magra. Tipo, super magra. Eu não estava conseguindo aumentar nem um pouquinho, sabe? O gasto estava sendo muito maior do que o teu consumo. E aí, só que eu não me sentia fraca. Eu não me sentia nada. Eu me sentia super saudável. Só que eu estava emagrecendo demais. E aí, quando eu parei de amamentar isso, eu consegui voltar, assim, pro meu peso que eu gostaria de estar, sabe? E aí, hoje, está, sabe? Está fluindo. Não faço restrição. Eu como o que eu quero, né? Na hora que eu quero. Se eu estou com vontade de comer um doce, eu como um doce. Só que o que mudou de antes para agora é que eu consegui ter essa maturidade de eu não preciso comer uma barra de chocolate inteira. Eu posso comer um pedaço, está tudo certo. A hora que eu sentir vontade de comer o outro pedaço, eu vou lá e como. Mas eu nem sinto vontade de comer o outro pedaço. Quando eu como um pedacinho, um quadradinho, sabe? E aí... Tu sente, Gabi, que tipo, o que mudou foi você estar mais calma em relação à comida. Também. Porque tem essas coisas. Eu era muito ansiosa. Ou porque você acha que, como você mudou teu paladar na gestão, coisas mais saudáveis. Isso se repercutiu nessas vontades. Eu acho que foi todo esse conjunto, assim. Como eu comia muito certinho na gestação, então a gente fica mais... A gente sente mais a comida de verdade, né? Tipo, a maçã, ela é uma maçã, mas a gente sente o gosto dela. Deliciosa, né? Deliciosa. Quando a gente não tem uma alimentação muito química, né? Viciada. É, exatamente. Então, hoje eu como fruta e aí as pessoas falam, nossa, tô louca. Como é que substituir a vontade de um doce? E realmente substituir a vontade de um doce. Eu como a fruta com desejo. Parece que eu tô comendo uma pizza. E de vez em quando, lógico, eu gosto de comer um chocolate, mas não é mais aquela coisa de antes. Porque, eu não sei se eu comentei contigo, eu tive muita compulsão alimentar. Eu tive muita, assim, de eu estar comendo e eu já não tava mais sentindo o gosto. Por exemplo, um dia eu sentei na frente da TV e comecei a comer uma caixa de bombom. Eu não sentia mais o gosto daquele chocolate. Eu tava comendo por comer e eu pensava, meu, amanhã eu queimo, mas eu preciso comer tudo isso. E, meu, sabe quando tu sente a língua doer, assim? Bem emocional, assim. Nossa, muito total. Eu tinha muito, daí eu, depois de eu comer a caixa de bombom inteiro, eu saía pra pedalar, fazia loucura, assim. Eu queria, tipo, treinar tudo que eu não tinha treinado o dia inteiro, sabe? Eu tinha uns... Distúrbios alimentares. Né? Distúrbios alimentares. E aí, eu consegui controlar isso totalmente. Hoje, eu como um pedaço e eu consigo comer um pedaço. Antes, eu tinha que comer inteiro. E foi a maternidade que te mudou, que te acalmou, que te trouxe mais essa energia feminina, esse cuidar, esse tá tudo bem. Eu não preciso estar sempre fazendo as coisas, eu não preciso estar sempre produzindo e tal, e fazendo e tal. Eu associo muito, assim, até com os pacientes, assim, que eu vejo, sabe? Principalmente essas questões de compulsão e essas questões de, tipo, conseguir comer. As pessoas falam, ah, eu não consigo comer só um quadrado e tal. Então, tá. Então, vamos olhar o que que tá acontecendo aí dentro, porque é algum comportamento. É alguma coisa que você quer engolir com a alimentação, é alguma ansiedade, algum medo, alguma questão emocional. Que não adianta você ir no nutricionista e ele te dizer, ah, vamos comer uma moção, vamos comer um pedaço. Que, óbvio, é um pedaço. Mas por que tu não consegue? Por que que é mais forte que você? Por que que a comida te domina? É coisa interna, né? E claro, tem a questão química e biológica também, que você falou. Eu melhorei meu paladar e tudo isso foi repercutindo também na sua relação com a comida, na sua relação com o corpo e tal, enfim. Nossa, até a autoestima mudou muito. Antes de eu ter a Isa, a minha autoestima era lá embaixo, né? Vivia, tipo, me colocando pra baixo, qualquer pessoa era melhor do que eu, eu me cobrava muito, eu queria ser mais, mais, mais. E hoje não, eu me aceito do jeito que eu sou, eu gosto de mim do jeito que eu sou, sabe? Depois da gestação me trouxe muito isso, de eu me aceitar também. Então, nossa, hoje eu tô muito feliz comigo. Sim, sabe aquela questão? Não tem o que fazer. Sabe aquela, tem várias mulheres que falam, nossa, eu sou mais bonita, eu sou mais segura, depois que eu tive filho. Que loucura, né? Assiste o episódio, quem não assistiu, vai assistir, que saiu com a Joanara, onde ela falou sobre a energia feminina. Eu vi um pedaço. Hã? Eu vi um pedaço. Não, vai sair? Tá, mas vocês já comentaram de energia feminina e masculina. Total, total. Eu já vi. É, vai sair semana que vem, mas como a gente tá gravando aqui, pro pessoal já saiu. Olha só. E ela fala bastante sobre essa questão do yin e yang. E quando a gente tá muito no yang, a gente tá totalmente desequilibrado, é ansioso, quer fazer e é muito fogo. E a gente não tem essa calma. E a gente quer afobado e daí, e a gente tira, nós mulheres tiramos uma energia que não existe em nós. Porque é mais, é mais abundante, não masculino. Pra isso, e aí a gente agrava. E é muito mais cansativo, tu vê uma energia masculina. Muito, muito de competição. Então, tu tá sempre cansada, estressada. De comparação, ainda pra eles é natural. E aí vem a maternidade e faz o quê? Te obriga a ser mais feminina, mais receptiva, mais tipo assim. Agora eu vou ter que amamentar. Agora eu vou ter que ter paciência porque eu não vou gritar e jogar essa criança lá. As brigas minhas e do Rodrigo, sério, de 100% hoje, tá em 1%. Desceu muito. A gente não brilha mais. Olha essa energia. E eu percebia que era porque eu era muito ansiosa, muito explosiva e eu não pensava antes de falar. Hoje, eu penso, tem necessidade de eu comprar essa briga? Poxa, nem foi tudo isso, sabe? Daí eu entendo, é uma briga dos meus pensamentos o tempo inteiro. E aí, às vezes, ele fala um negócio que eu falo, pô, ele falou, não tinha necessidade. Mas por que eu vou ficar chateada, vou levar isso pra frente, tá tudo certo também? E aí eu não fico mais brava, a gente não briga mais e tá, sabe? Você tá feliz e plena. Melhorou 100%. Você assumiu o seu lugar. Bem pra mim também, porque fazia mal eu ficar remoendo aqueles sentimentos. Qualquer coisa que as pessoas me falavam, eu remoía, sabe? Hoje não, hoje tá tudo certo. Essa é uma coisa que você falou assim, eu era muito suscetível ao julgamento. Qualquer julgamento me abalava. Não, que nem exista uma pessoa aqui que seja a prova de julgamento. Eu acho que não, né? Qualquer um, quem se expõe, quem não se expõe, todo mundo fica chateado, ninguém quer ser julgado, todo mundo julgar é uma loucura. Mas tem um ponto em que o julgamento, o teu medo do julgamento, ele é a maior que te impede de fazer as coisas. Te trava, né? Ou que você dá muito valor pra uma pessoa que não sabe nada da sua vida. Essa é a questão do valor que você dá, né? Mas é muito legal você trazer isso, Gabi, porque a gente super relaciona com o episódio que a Joanara fez, que ela fala da teoria toda e você vem aqui provar na prática o que que, tipo, como isso, tipo, a gente te vê mais leve, mais fluida, sabe? Tipo, mais confiante e feliz, né? Sim. E, enfim, que legal, amiga. Fico super feliz por você. Nossa, que bom, tipo, trazer, tipo, como é que é? Colocar as novidades em dia, assim, sabe? Colocar o papo em dia, muito bom. Sim, saber do futuro da Garfite, as ideias de vocês, enfim, né? Explica dessa pizza que você não explicou e da coxinha. A coxinha, ó, a pizza é com massa de batata doce e aveia, não tem nada de leite, só que a gente coloca queijo mussarela em cima com tomatinho, inclusive o tomate é orgânico da minha hortinha, tomate cereja. Ai, mentida, amei! Eu colhi, eu levei pra Garfite. Tem nome os tomatinhos. A coxinha é uma coxinha de batata doce também sem leite, rechada com frango e polvilhada na linhaça. A gente hoje, antes não era assim, a gente não trabalhava com a batata integral do jeito que a gente trabalha hoje. A gente não tira mais a casca, a gente só lava, tira as imperfeições da batata e faz ela com casca mesmo. Por isso que às vezes você vê ali na coxinha, que tem umas partes mais escurinhas, é a casca da batata. E por que vocês optaram pra fazer com a casca? Eu não sei o porquê que a gente começou a fazer e tirar a casca. Então a gente perdia quase uma hora e meia tirando a casca do panelão inteiro pra fazer uma massa, levar pra macera e fazer a massa da coxinha. E aí a gente começou a pensar, será que vai ficar gostoso? Eu vou arriscar e vou fazer um panelão todo com a casca da batata. Só vamos lavar antes, vamos tirar as coisas ruins ali, os fiapinhos da batata. E aí a gente fez e deu super certo. E aí o que a gente economizou também, porque a gente não tira mais, não descarta a casca. E também ficou mais nutritiva, né? Então tá a batata toda ali, tá tudo certo. A gente perdeu menos tempo descascando, foi ótimo. Foi muito bom. E hoje vocês trabalham com quantos produtos no cardágio? A gente já tá com, eu acho que tem 40 produtos. Uau! 40 produtos, tem muito produtos. E vocês fazem sob encomenda, como é que é a retirada lá? A gente tem muita coisa pronta entrega, muita coisa, bolo, salgados, né? A gente tem alguns assados, outros congelados. E daí se o cliente quiser alguma coisa mais sob encomenda, por exemplo um bolo, a gente faz um bolo red velvet de 1,5kg, que ficou uma delícia. O do meu aniversário, que a minha mãe encomendou, e o que eu encomendei também, ficou dos deuses, era um low carb. Thaís, você provou? Você foi no meu piquenique? Sim. Você provou? Era muito bom. Ai, que bom. Muito bom, eu fiquei de cara, que foi um low carb de coco, chocolate, a massa tava perfeita. Inclusive, o bolo de cenoura do episódio com a beia, tava numa textura incrível, até falei, vocês mudaram a receita, você falou que foi um segredinho ali na hora de bater, só que vocês mudaram. Não deu nada na receita, a gente só mudou o tempo ali de bater no liquidificador. Tá, então tem tanto pra encomenda, quanto pra retirada. E a gente faz delivery, a gente entrega também, embalmeário, camború, itajaí, itapema também. Legal. E tem congelado? A gente tem todas as opções de congelados. Todos. Até os doces? Pronta entrega. Alguns doces a gente tem congelado, tipo pão de chocolate, alguns bolos e bombons e tudo mais, a gente congela. Outros a gente prefere vender fresco também, apesar de que se o cliente quiser congelar também fica ótimo. Por exemplo, o pão de mel, ele fica igual, se congela. Delicioso, inclusive, provei, socorro, muito bom. Muito bom. Então dá pra congelar, mas a gente também tem a parte fresca que o cliente quando quer comer na hora, ele quer comer na hora. Então a gente tem essa opção também. Legal. E aí, como eu falei, os bolos maiores é sempre sob encomenda. Daí não dá pra gente fazer e deixar exposto, ele resseca e tudo mais. Sim, aham. E aí vocês têm entrega pelo iFood. Então dá pra pedir pelo iFood. Também é a opção do iFood. Ou se quiser alguma coisa mais personalizada, daí entra em contato com vocês. Isso, porque a gente também não tem todos os produtos no iFood. A gente tem alguma parte deles que a gente sabe que tem sempre pronta entrega e alguns mais específicos não. Daí é sempre bom ter o WhatsApp da loja ou o catálogo ali que o cliente pede. A gente fala sobre encomenda e entrega também. Ou retira na loja. E hoje vocês estão com quantos funcionários? A gente tá com duas funcionárias e um entregador. Eu me considero também uma funcionária, porque você entra ali, né, fazendo as funções. O Rodrigo também ajuda muito. Hoje ele tá mais focado no estúdio, mas ele também me ajuda muito na grafite quando eu preciso. Aham. E é isso. E então vocês têm entregador próprio? Não. É terceirizado. Ah, sim. É terceirizado. Mas eu dou preferência sempre pro mês. Pra ele. Hum, hum, legal. Ah, que bacana, amiga. Que massa. E conta, fala aí todos os dados pra quem é aí da região, quiser pedir, como é que pede, se é no Instagram, onde fica a loja, já aproveita e faz o marketing. A gente recebe pedido em todas as plataformas possíveis. Você pode pedir pelo Instagram, pelo WhatsApp. A gente tem um catálogo online também que a gente recebe pedido na hora, entrega pro cliente. E a gente também tem a opção do iFood. Então, por onde quiser fazer o pedido, a gente aceita. A gente tentou migrar só pro nosso catálogo online, mas ainda tem aquela coisa de que demora um tempo pra fazer cadastro e tudo mais. Então, pra não ter esse conflito com o cliente, ele achar que demora muito, a gente aceita também em outros lugares, não tem problema. Legal. O benefício do aplicativo é porque quando você pede, não tem erro na quantidade do pedido, no endereço, não tem erro com nada, né? Vem tudo perfeito ali, o nome do cliente, o telefone, tudo. E a gente recebe e só manda, né? E a loja de vocês fica em Balneário Camboriú. Isso, no bairro das nações, ali na Rua Itália. E o Instagram é qualquer? O Instagram é garfitifoodbc. Garfitifoodbc. Ótimo. Amiga, muito obrigada por compartilhar um pouquinho dessa tua história de mãe, empreendedora, estudante, nutricionista. É, loucura. E, assim, tentando se entender no meio de tudo isso e equilibrar os pratinhos. Eu espero que muitas pessoas possam se identificar com essa história, se inspirar, se comover, enfim. E eu quero saber se tudo bem as pessoas irem falar com você, te seguir, tudo mais. Tudo bem, fiquem à vontade. Enquanto a gente puder inspirar, melhor, né? Com certeza. A vida é isso, a gente se inspirar em alguém e alguém se inspirar na gente, é essa troca. Com certeza. E qual que é o teu Instagram? Fala aí pra galera. É, Gabriela Melo Nutri. Vai estar aqui embaixo. Pode seguir lá. E você tá atendendo também? Tô atendendo também. É só falar contigo pelo Instagram. Atendo online ou presencial no estúdio. Ah, que legal que você tá atendendo lá. Tô atendendo lá. Que máximo, tá treinando lá. E aí tem uma clínica ali na Barra Norte, que inclusive eu fiz uma parceria. Valtmeyer vou estar atendendo lá também. Legal. Que é a Cardio Nutro. Ali, eu esqueci o nome da rua agora. Tá. Entra no Instagram da Gabi, que qualquer informação, qualquer dúvida, se quiser compartilhar alguma coisa, enche o saco dela lá e fala do estúdio. A gente falou estúdio, estúdio, estúdio. Já fala dos outros negócios aí também, amiga. O estúdio é um estúdio de personal trainer ali na Avenida Central. Ficava ali do lado do antigo calçado do Luciane, que agora não existe mais, né? A Luciane Calçados. Mas fica ali. É um estúdio de personal. Você sempre que você quiser tem um personal ali esperando você pra ter um acompanhamento. E é isso. É estúdio weight. Tem musculação, tem funcional, estúdio weight. Musculação, funcional e aí vai lá. Pilates já não tem mais. É só musculação e funcional. Focaram nisso. Legal. E qual que é o Instagram pra galera seguir? Agora não tô lembrando. Procurem no da Gabi. Estúdio weight. Não é oito? Estúdio weight oficial. Não, é tudo por extenso. Tudo por extenso. A gente deixa tudo aqui embaixo. Depois eu vou lá, caço tudo, escrevo, entendeu? Não confia muito em mim. Não. Porque assim, a gente quer continuar recebendo garfite aqui. Então eu vou divulgar muito porque... Sempre que você quiser. Gosto muito do seu trabalho. Te admiro muito da sua jornada. Obrigada. É super recíproco. Ai, amada. Queria agradecer também por ter me chamado aqui. Tô muito feliz. Óbvio, óbvio. Muito obrigada. E desejo muita sorte nessa sua jornada de empreender, de atendimento. Seja o que você escolher fazer, que te faça feliz, Gabi. Eu, nossa, te desejo muita sorte porque você merece muito ser feliz. Você sabe que eu tenho um carinho enorme por você. E, enfim, estou sempre aqui porque você precisar também. Ai, que fofa. Gente, muito obrigada por estarem aqui conosco. Deixe seu comentário aqui. Se você não quiser ir lá incomodar a Gabi, ela vem aqui e responde aqui no YouTube. E é isso, gente. Muito obrigada por estarem aqui. E nos vemos na semana que vem com o nosso próximo convidado ou convidada. Beijo! Tchau! Tchau!